A ferramenta prevê um módulo dedicado ao planejamento e gerenciamento das atividades, a agenda. Nesta secção, é possível ter uma panorâmica de todas as atividades planejadas por vocês ou pelos vossos colegas. As atividades podem ser relativas a eventos pessoais, como dias de folga ou dias de doença, ou ligadas a candidatos ou clientes. Adicionar atividades é muito simples. É suficiente abrir a janela, decidir o destinatário da atividade, preencher os detalhes e, eventualmente, compartilhar a atividade com colegas. A mesma atividade pode ser feita diretamente da ficha candidato ou cliente, por meio da icône do calendário. Além disso, a agenda pode ser integrada com agendas externas, por exemplo, a do Outlook. As atividades adicionadas na agenda do sistema serão sincronizadas diretamente na vossa agenda externa, para gerenciar o planejamento de forma mais simples e eficaz.